Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! Nota Games de volta, então gurizada como muitos pediram aí o option file do Xbox 360 Então como muitos sabem aí, eu não tenho o Xbox, mas eu consegui aí uma página no Facebook que está fazendo o option file do Xbox 360 Que na verdade fez o option file e eu estou postando agora aqui pra vocês Vou deixar o link da página na descrição, pra caso vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, pergunte diretamente pra eles Porque eu não tenho muito conhecimento como funciona o option file no Xbox 360 Mas eu vou estar aí postando aí o link pra vocês do programa que vocês precisam, que é o Horizon E também o download do arquivo do option file, beleza? Então eu vou mostrar mais ou menos aí o tutorial onde quem postou o download do arquivo, o EVPatch Fez o vídeo mostrando mais ou menos como vocês devem fazer Então vamos lá pro vídeo, a qualidade não está muito boa, mas dá pra entender um pouco Então pra baixarem o arquivo, vocês entram no link que está na descrição aí Que é esse adf.ly barra 1e56qx Entrem no link Vocês vão ter que esperar 5 segundos pra poder clicar e fechar a propaganda Aguardem esses 5 segundos Se aparecer qualquer outra tela aqui, ou pedir pra vocês fazerem qualquer download Antes de vocês clicarem nesse fechar a propaganda, não façam Por exemplo aqui, deu ok, fecha de novo E fecha a propaganda Beleza? Fechou a propaganda? Vocês vão ir pra essa página aqui É essa página que vocês vão ter que estar E vocês cliquem em free download Cliquem mais uma vez Pra ele iniciar né Então vocês fazem o download e salvem onde vocês quiserem Eu deixei na pasta downloads Beleza? Cliquem em salvar Como eu já baixei o arquivo Depois vocês então entrem na pasta que vocês fizeram o download Vocês vão entrar nessa pasta aqui Se vocês tiverem o inrar ou não tiverem Eu vou deixar na descrição também o link Pra vocês baixarem o inrar Pra vocês estarem extraindo Cliquem com o botão direito e coloquem extrair aqui Ou extrair para Firefly 0.2 Vocês extraem a pasta Que vai levar nem 5 segundos E vai ter essa pasta aqui Dos dois arquivos que vocês precisam Firefly 0.2 E tá aqui os dois arquivos Beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês O que deve ser feito no Xbox 360 Então aqui no início do vídeo eles já falam Depois que o processo for concluído com sucesso Irá sobrar apenas o edit 00000 Que deixamos em outra pasta Teremos que passar este arquivo com o nosso perfil E para isso faremos o seguinte Então siga este tutorial Então tem que abrir a unidade que seu perfil está guardado Lá no Xbox 360 Clicar em perfis Seleciona o perfil Clica em mover Mova para o pendrive que vocês estão trabalhando O que vocês estão usando Aguarda o momento Para ele fazer a transferência dos arquivos Depois que seu perfil estiver no pendrive Conecte de novo no PC Abre o Horizon e faça o seguinte Então abra a pasta onde você deixou o edit Abra o Horizon e arrasta o arquivo como no vídeo Clica em manage Seleciona o perfil e marca como favorito Clica em change Seleciona o perfil Depois clica em save to device E seleciona o seu pendrive Se aparecer alguma mensagem Clica em sim Aguarde e tecle ok E depois pronto gurizada Depois já está tudo certinho aí O perfil Os dados do Option File Eu não conheço muito sobre o Xbox 360 Isso para mim aí é novo Mas qualquer dúvida aí Pode deixar nos comentários também Se eu souber eu respondo Caso eu não souber Pergunta diretamente para os donos da página Vou deixar o link aqui na descrição É só vocês entrarem em contato com eles E estarem perguntando Beleza? Em breve vai estar saindo aí O do Option File do PS3 Ainda eu não consegui Mas logo logo que sair Eu vou trazer Não se preocupem O de PS4 eu vou estar deixando aí Na descrição também Caso vocês ainda não viram Clique aí na descrição Que vai ter um vídeo Mostrando como baixar E instalar O patch Do Playstation 4 Beleza gurizada? Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos E Falou!